Música Amor sem igual capítulo 115 poderosa abre o presente e encontra uma bíblia Ela fica um pouco frustrada, Miguel a chama para uma dança Tobias critica Miguel e Fernanda o defende Miguel fica constrangido entre poderosa e Fabiana Poderosa manda Caio embora da festa para ficar com duplex e furacão Leandro fala com Fonseca sobre o plano de Tobias de ir drogando poderosa aos poucos Ramiro se incomoda ao ver a filha recebendo algumas convidadas Tobias reclama da presença de Giovanni no evento Duplex V caiu ofendendo furacão e dá um tapa em seu rosto Norma apoia poderosa, Miguel chama sua amada para dançar Ramiro ofende o avô de Donatella Miguel diz temer a atitude de Ramiro ao ver Antônio Júnior e Cindy em sua casa O pai de Donatella chama o casal para o escritório Ramiro aponta uma arma para Cindy Antônio Júnior Obrigada por sua visita Se inscreva em nosso canal Compartilhe este vídeo com seus amigos Deixe seu gostei Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela Até a próxima